O ponto final de uma linha de ônibus no bairro colonial em Contagem teve que mudar de local. O motivo é curioso, as ruas esburacadas forçaram essa mudança e mais. Mato alto e esgoto a céu aberto tomam conta de boa parte do lugar. Para entrar ou sair do bairro colonial só com malabarismo. Alguns garros tem que invadir a contramão para fugir dos buracos. Essa é a Avenida 1 e ela não é a única com problemas. Nesta outra rua, o asfalto acaba na metade da pista. E olha que as crateras abertas já foram tapadas pelos próprios moradores com o entulho. Dona Persília, de 86 anos, convive com o problema há quase seis décadas. Do tempo que a senhora está aqui, sempre foi desse jeito a rua? Toda a vida. Era pior até. Eu já caí, bati com a cabeça no asfalto. Já tem sido um sofrimento para a gente aqui. É tanta rua com buraco que até o ponto final do ônibus da linha 303 mudou de lugar. A gente chegou para trabalhar, não tinha o ônibus no final, nem avisado para a gente. E a gente ia entrar no ônibus, o ônibus ficava todo fedendo. A gente ficava, tinha que entrar no ônibus para poder ir trabalhar. E essa água empoçada aí, hein? Não é de chuva não, mas de esgoto, que corre a céu aberto em praticamente todas as ruas. Tá, tá correndo. Eu não lembro de onde eu moro também, tá pior. Ficou doença mesmo, mas tem que ficar vigiando os meninos 24 horas. Os pais reclamam ainda que os estudantes perderam o único benefício que tinham, o transporte escolar gratuito. Já tem três meses que as crianças, do turno da manhã e da tarde, tá indo a pé. Como é que você confia só a criança de 11, 7, 6 anos e a pé? Que é para levar as crianças tem que ter 12 quilômetros. De distância? De distância. Os moradores também reclamam que há muito tempo o bairro não recebe capina nas ruas. Nesta tarde, os moradores protestaram e atearam fogo em pneus. Queremos escolar! Queremos escolar! Queremos escolar! Seu Hamilton afirma que a população do bairro já reuniu mais de mil assinaturas para cobrar das autoridades de contagem. Mas nada foi feito. Fala que simplesmente vai fazer amanhã, depois e nunca faz. E fica nisso. E fica nisso. A Prefeitura de Contagem informou que as operações tapa-buraco ocorrem normalmente no município e que ainda nesta semana está prevista uma ação no bairro colonial para resolver os problemas. Quanto a capina, o serviço ainda está em andamento. Foi feita uma primeira ação com roçadeiras e o trabalho será finalizado com mutirão manual dentro dos próximos 15 dias. A Prefeitura disse ainda que as ligações de esgoto são realizadas pela Copasa e que o município não tem permissão para executar esse serviço. Quanto aos escolares, a Secretaria de Educação informou que fornece transporte gratuito para estudantes que moram numa distância superior a 2 quilômetros da escola, seguindo as determinações do Ministério da Educação. E que no bairro colonial, os alunos estão a apenas 600 metros.